Parente é um saco! Tamo começando esse vídeo de hoje com um clima maravilhoso pra ver várias pessoas que tão contando pra gente fofocas de parente que abusa de pedir sua casa de praia, que quer pedir coisa, que não tá no direito deles de pedir, de exigir. E já sabem que a gente vai curingar hoje, porque aqui é um assunto polêmico e a gente tem muitas opiniões. Oi, eu sou a Tata. E eu sou o Shady. Oi, eu sou a Olivo. E nós somos o Dragbox. É, meus amores, por isso que eu começo o vídeo, né? Você é maca do ar, tá louca? Por que você começa o vídeo? Então mostra o que você faria melhor que eu. Faz aí um agora, depois a gente já começou. Ah, eu não quero. Você já começou. É, eu vou começar o vídeo agora, você começaria, peraí. Oi, meus amores. Hoje vamos falar de parentes babadeiros que lacram. É isso mesmo, é um fecho, hein? Mentira, eu não falo nada. É, você mete cinco, quatro frases de viado no meio de uma frase. Ah, que eu falo um babado. Aí tá falando mal de mim. Que eu falo um babado. É, é babado, gente. Hoje parentes que são, parece o da sessão da tarde. Parente babado. Parece a locução da sessão da tarde comida por um viado. São parentes babadeiros que vão causar confusão. E gritaria também. Gente, a gente no fim das contas é meio parente aqui também. A gente é parente? Não. Mas quando você junta, não é parente, nunca? Parente, então, é sangue. Parente não é sinônimo de família. É, não. Eu acho que família é quem tá mais próximo e parente é quem tá mais distante, né? Parente tem relação sanguínea, mas tá mais distante, assim, não é tão próximo, né? Se não converso, não convido. Entendi, então não são sinônimos, parente e família. Agora, as pessoas que você gosta, você convive, aí são família. Pode ser parentes também, mas você considera família porque você gosta, você convive. Como que era esse... Oh, Hannah, quer dizer família! Exatamente, o Lilith City já ensinou pra gente. Oh, Hannah, quer dizer família. É que pra ser família, não precisa você ser nem do mesmo planeta. É. Você pode ser azul, ter quase o braço. Pode ser extraterrestre, sem problema algum, entendeu? A primeira que a gente vai ver aqui é uma tia que faz visitas babadeiras, babadescas. Bem numa pessoa que mora na praia, entendeu? Ela visita ali, bem no fim do ano. Sem segundas intenções. É, porque a pessoa mora na praia, um detalhe, mas sempre no fim do ano ela quer visitar. Dá um fogo no Kudana que ela quer molhar com sal a bundinha. É, porque será que ela quer visitar? Vamos ver. Bem no fim do ano. E, gente, como eu falo pra vocês, isso aqui vai chegar na pessoa, porque o povo, sabe? Oh, por exemplo, o dela pegou 262 curtidas e 7 comentários. É o suficiente pra alguém que mora perto dela ver e nem viralizou. Às vezes nem viraliza. Você se expõe com a sua família de graça. É, vocês têm que saber que tá assumindo o risco de chegar na pessoa, né? Gente, chegou o momento mais temido, que é o momento da família interesseira, que aparece aquela de interesseira, que só aparece no Natal, que só vem pra reservar o lugar na mesa. Pois bem, gente, eu recebi a fofoca. Agora, que a tia tá onde? Na casa da minha avó. Pois bem, a pessoa veio visitar a minha avó. Veio o ano inteiro? Não, não veio. Foi o aniversário da minha avó, ela não veio. Páscoa, ela não veio. Dia das Mães, ela não veio. Férias, ela não veio. Mas ela vem quando? Ela vem agora, no meio de novembro. Por que que ela vem? Pra quando você falar, minha avó é muito educada, ela vai falar, tchau, volta. Volta mais vezes. Ela vai falar, tá bom, eu volto no Natal. Inclusive, ela não vai falar isso na hora de ir embora. Ela já falou que ela vai vir no Natal. Porque ela é interesseira, só vem pra comer o pernil chester. Mas ela traz o pernil chester? Óbvio que não, né, gente? E aí, o pior... Ai, gente, tá dura, dorme, vai... Eu achei que era pra ter uma casa de praia, porque litoral, às vezes, é muito competido no ano novo. Você conseguir canto pra ficar... Porque tem gente que gosta de passar o ano novo na praia. Achei que era isso, é pra comer um chester, um negócio. Aí, achei que era por isso, pra não pagar um hotel, porque é caro. No litoral, eu fui do ano... Deve ser as duas coisas, né? Pra comer o peru. Pra não pagar o peru e pra não pagar o hotel. Ai, que fubanguice, gente. Pois eu pagaria pra comer o peru em casa. É, porque a minha família tem casa na praia. Aí, o que ela faz? Ela passa o Natal e aí ela vai e fala... Ai, já que foi tão gostoso, vamos passar o ano novo juntos. Mas ninguém te convidou. Mas ela se convida. Aí, o que ela faz? Ela vai passar o ano novo na casa da praia também. Aí, você pensa que ela passa dias com a gente porque ela gosta da gente? Não! No dia 1 tem trânsito demais, ela fica reclamando. No dia 2, ó, ela puxa o carro dela e vai embora. Vai embora. E aí, fica o ano inteiro sumida. Já pulou a sete ondinha dela. Já entregou, já fez as promessas pra ano novo. Já comeu de graça. Comeu de graça. Porque ela nem levar as coisas, ela leva, né? É, e a pessoa não ajuda com nada, né? Tem uma raiva disso. Quem chega pra fim do ano assim, não ajuda com nada. Só vem a nó e vem a nóis de vosso reino, nada. Não leva nada. Ai, não, gente. Vamos levar uma coisinha, pelo menos. E volta de novembro de novo pra falar que ela... Ô, eu existo! Pra voltar pra comer o pérdido natal. Pra reservar o lugarzinho dela na mesa. Eu não tenho paciência pra nada, é muito mais... Ó! Não pode fazer isso. Ela é de idade, tem que ir ao hospital dos mais velhos. Não tenho paciência. Hora dos B.O. de família, ela não tá, né? Ela não veio pra resolver B.O. de família, não, né? Aí ela evaporou. Mas na hora de comer... Só na hora do bem bom. Só na hora do bem bom. Eu já falei aqui mil vezes, então não vou ficar me repetindo mais. Mas essas coisas de família, ai, tem a obrigação de fazer... Ai, gente, é uma preguiça. É uma preguiça. Na hora que eu vou falar assim que é obrigação, eu já perco a vontade. Se eu tinha vontade, eu já perco a vontade que eu tinha de fazer alguma coisa. Sim. Porque sabe quando você é criança, que você tem que ir pros canto? E aí quando... Eu acho que é uma das maiores libertações, assim, de quem não cresceu. Porque às vezes você não tem coisa em comum com o pessoal. Por exemplo, você fala que às vezes quando você tava nas coisas, você tinha coisas em comum com as pessoas que você ia, então você tinha motivo pra ir. Eu nunca tive muito motivo, tipo, ninguém parecido comigo, coisa... Então aí, muitas vezes... É. Às vezes até tinha. Mas aí você perde vontade de ir. Porque eu tinha meus primos, né, e tal. Apesar que eu era muito de ficar na mesa dos adultos também, né? Eu sempre gostei muito de ficar, assim, futricando. Mas tinha meus primos, a gente brincava sempre, então eu gostava. Mas tem gente que às vezes não tem, né? Tipo, pessoas da mesma idade pra poder conversar ou fazer alguma coisa. E aí fica lá num ambiente que realmente não tem nada pra fazer. Aí é chato, né? A pessoa vai mais pela obrigação. Quando eu era muito criança, assim, até que tinha os primos da minha idade. E aí tinha... Mas quando vai crescendo, o povo vai tomando outros interesses e terminou que no fim das contas a gente não tinha nem nada em comum. E aí eu ficava, tipo, assim, gente, não foi, eu quero ir. Enquanto o povo queria ir pra fazer cor de adulto, eu queria ir pra brincar. Pra causar. É, não tinha piscina na minha época, não. Não tinha uma chácara, nada? Tinha, mas não tinha piscina, não. Tinha que ficar passando o dia comendo. Passava o dia comendo. O dia comendo, não podia negar. Comida tinha, mas assim... Uma caixa d'água, nada. Era entediante. Então eu nunca tive vontade de fazer essas coisas. E, né, tipo, nada, nada, nenhum rolê. Eu lembro quando eu era criança que me amou... Tipo, era outros tempos, tá? Não vem me chamar de velha, não. Mas não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. E aí eu ia com a mãe, ah, vamos visitar suas tias, sei lá. A gente tá inventando o nome da cidade. Que cheiraba o bim. Tipo, eram uns cantos assim longe. Existe essa cidade. Eu sei, eu tô falando. Já foi lá. Eu não sei se era essa. Mas aí era um tia numa cidade que um monte de gente ia na fachada. Era uma casa no city e não tinha um caralho de coisa pra fazer. E aí eu chegava, o que eu pedia era, ah, me dá um papel e um lápis. Pra eu ficar riscando, desenhando. Caralho, desenhando. O povo achava que eu era inteligente estudando, né? Mas era só burra. Tá riscando assim. Só querendo ocupar a mente com alguma coisa. É, só querendo achar alguma coisa pra fazer, gente. Ó, a próxima é uma pessoa que emprestou o apartamento. Vamos ver, porque isso aí tem cara... Isso aí é melhor. De dar... Porque esse negócio de emprestar apartamento pra parente... Ai, ai, ai. Eu não sei. Eu teria que parar e pensar pra quem que eu confio em emprestar o nosso apartamento. De sair e deixar a pessoa no nosso apartamento, eu teria que... A gente teria que fazer uma lista de prós e contras pra saber quem que eu confiaria, assim. São pouquíssimas pessoas, viu? Porque, nossa, não tem coragem. Eu passei o final de semana inteira viajando a trabalho. A minha família, que veio do interior, perguntou se eu podia emprestar a minha casa pra eles prestar um... Ah, não, gente. Coisa na pia, gente. Eu deixo coisa na pia, porque a minha casa... Se a louça do almoço tá ali, porque eu não botei ainda... Mas é a minha casa, sou eu que vou botar. É, agora deixa na casa dos outros. O mínimo que você faz é ser limpinho, né, gente? Pegando apartamento e emprestar dos outros. Um aniversário aqui em Porto Alegre. Eu emprestei minha casa pra eles não precisarem gastar com o hotel. Tem criança e tudo mais. Olha o jeito que eles deixaram a minha casa. Esse aqui é meu suco de laranja. Natural, ele tava aqui, ó, fechado. Eu nem tinha tomado o suco. Eu não entendo, porque assim, se eu preciso, né, pegar a casa de alguém emprestado, enfim, porque eu tô precisando ali no momento. Gente, eu vou fazer de tudo, né, não só pra deixar tudo em ordem, como pra deixar até melhor do que tava. Você já aproveita ali, dá um up na casa, deixa limpinho, deixa cheiroso. A pessoa já fez ali a gentileza de te emprestar, né? Não custa nada você devolver até melhor pra pessoa, já que ela fez a gentileza, se fazer uma gentileza por ela. Se você não vai pagar o hotel, às vezes a pessoa, ela tem uma pessoa que faz diária na casa dela que limpa. Uma alternativa boa é você faz tudo, pega uma pessoa que a pessoa já confia e fala assim, olha, manda essa pessoa vir mais uma vez que eu vou pagar essa diária. Isso, é uma boa. O que aí limpa tudo e é uma pessoa de confiança, você não... Porque como não é sua casa, você não vai ter como ensinar. E já sai mais barato do que você ia pagar de hotel, né, se fosse ter que pagar o hotel. E aí você não precisa se preocupar com tudo. De, ai, vou deixar uma louça que deixa, mas a pessoa que faz a diária, você combina com ela, ela se vira. É o mínimo. Ou então come fora, né? Se não vai lavar a louça, come fora. Deixaram assim, toda a pia assim, pra eu lavar. Nem sabia que ia vir cachorro. Tem pelo de cachorro no meu apartamento. Eu não tenho cachorro, eu não tenho gato. Nem passaram um pano no meu chão. E olha como que eles deixaram o meu quarto. Olha, cama toda virada lá numa cama. Eu sempre deixo o meu quarto impecável. Nem pra eles tirarem o lençol. Ai, gente, sabe, dá uma raiva. Aí depois briga com a família e fica, ai, porque família tem que se amar. Olha isso aí que a pessoa faz, para. Não, gente, não dá. Parente folgado desse. Sujo. Maçã. Remédio. Não, gente, maçã na cabeceira, não. Não, não. As coisas são coisas assim, que você imagina que aconteça agora, deixar uma maçã ruída na cabeceira. Ah, deixar demais. Aí já foi um pouco forçada. Se a pessoa, eu sei que é um pouco, como que fala, generalizar. Mas, gente, nesse caso aqui não tem como. Se a pessoa é assim na casa dos outros, imagina a Nadella. Nossa, a Nadella é uma porteira. É um podridão na casa dela. E esse aqui é meu esmalte. Olha aqui. Melado. Parece que comeram um doce. Olha a sujeira. Já, já encontra uma camisinha usada também. É. Tudo bem. Depois de ter chegado cansada, eu vou para a casa, vou barrer. Olha o bicho para tirar. Mas agora, eu não sei qual a desculpa que eu vou dar quando eles quiserem vir aqui na minha casa da próxima vez. Amiga, agora você já fez um vídeo no TikTok que está com 57 mil likes, né? Eu acho que não vai precisar você dar desculpa mais. E as pessoas, elas são tão loucas que, assim, se colocando na cabeça do que o povo vai falar no negócio da família. O nome não é Isis, né? Vão falar assim, nossa... Aí vai mandar mensagem no grupo da família depois que viu que o vídeo foi para frente. Nossa, Isis, não precisava disso. Você sabe que nós temos o maior carinho por você. Ficamos sempre muito agradecidos de poder usar a sua casa. Podia ter falado por mensagem ou alguma coisa. É, ficou chateada? Não precisava disso. Podia ter vindo falar com a gente. É, depois que a merda tá feita. Pipipipi, popopó. Nunca precisa mesmo. Porque esse povo, quando eles botam na sua cabeça, eles meio que controlam, assim. Eles são um jeito de entrar na sua mente. Se você reclamar por uma coisa ruim que eles fizeram, eles vão fazer você se sentir como errado. Ó, aqui pra você. Tá louca? Se colocar pra vender, o povo acha ruim. Se colocar pra doar, ninguém busca. Que isso? Tô curiosa. E eu acho engraçado. Os parentes. É os parentes. Se coloca pra vender, o povo acha ruim. E se põe pra doar. Será que é isso mesmo? É as coisas, né, gente? Como que o ser humano é? Deixa eu falar. Ó, se coloca pra vender, o povo acha ruim. Se põe pra doar, o povo não vem buscar. Nossa, que sofazão, gente. Tá, vamos ver. Tá aqui, ó. Desde domingo, aqui na minha área, até abri ele agora aqui, ó. Pra pegar um vento, tudo, ó. Gente, limpo. Tá novinho o sofá, hein? Ele tá assim porque ele tá secando, porque foi feita uma limpeza nele. E tá aqui. Minha cunhada falou que ia vir buscar o sofá. Gente, desde domingo tá aqui o sofá. Ele tava em pé aqui, ó. Mas como o moço veio limpar, aí ele tá aberto aqui. E ele ainda doou lavar do sofá? Eu não acho que ele mandou lavar. Você não quer ver o curso cinzeiro, não? Vai, ele acabou de falar que lavou. Às vezes foi a cunhada que mandou lavar na casa dele, é. Pode ser também. E aí não quis botar pra secar na casa dela. É que às vezes não cabia também, né? Não sei. Daí aproveitei também, ó. Já limpei aqui o meu. Ai, amigo. Você trocou aquele sofazão por esse aqui. Ai, o outro era mais confortável, hein? Ai, gente. Ah, mas se ele tá feliz, é o que importa? Eu já tive essa conversa aqui em casa. E na internet com vocês aqui de sofá retrátil. Gente, eu não troco sofá retrátil por nada. Por mais que fale que é fubango, que é feio, que é... É a melhor coisa daqui de casa. Eu já argumentei várias vezes que tem sofás retrátil bonitos. Não são todos feios, não. ...que o meu, né? Porque esse aqui saiu... E esse não tá feio, vamos combinar. Esse tá básico, simples. Tá simples, bonito. Mas tá aqui, ó. Minimalista. Daqui a pouco vai fazer uma semana com o sofá tá aqui. Ai, depois que a gente fala que vai pôr pra vender, ai aparece gente querendo comprar, querendo que a gente... E outra, e outra Por que você não vendeu pra sua cunhada? O povo quer tudo de graça e não quer ir buscar também Ah, querido, depois você falar assim Olha, eu não, desisti Agora estão vendendo, já demorou Imagina o escândalo no grupo da família que ia ser Se ela falasse assim, ai, você acredita que ele disse que ia me dar E aí quando eu fui buscar ele tinha vendido Aí vai se fazer de vítima Aí vai ser um inferno na terra da vida dessa menina É porque assim, né, se não vai conseguir ir buscar Falar, não vou conseguir ir buscar Então você passa pra outra pessoa Bota pra frente É, bota pra frente que eu não vou conseguir ir buscar Simples assim, né, não fica enrolando a pessoa Porque às vezes você justamente quer se livrar logo da coisa Aí você talvez poderia ter dado pra alguém que fosse pegar mais rápido, né Isso tá ali esperando e a pessoa não faz nada A gente abaixa o valor Mas quando a gente quer dar o povo também não tá nem aí O povo quer que a gente carregue nas costas E ainda leve até na casa Além de dar o povo ainda quer que leve Então, ó, vai pra venda Porque eu tenho certeza que eu vou botar pra venda Na hora o povo vem buscar Porque tá aqui, ó, só me atrapalhando Já tirei da minha sala Pra pôr o meu Mas assim, a casa na sala dele parecia realmente que tava muito grande É, é Mas você lembra quando a gente teve uma casa grande De uma pessoa que... Era só o sofá Era o tamanho da sala, mas a gente não se arrependeu A gente falou assim, é isso mesmo que a gente quer Não dava pra passar? Não dava, mas o importante é ter um sofá grande É um conforto no dia a dia Exatamente E agora tá aqui me atrapalhando por preguiça do povo Ah, imagina ter preguiça de sofá Buscar um sofá de graça, sabe? Não, não vou falar que ela tá com preguiça Às vezes ela tá numa semana corrida, né Tem muita coisa pra fazer, entendo Mas aí você vai avisando a pessoa, pelo menos Tipo, ah, né, vou ir buscar O ser humano é uma coisa muito engraçada, né Porque eu tô metendo o pau nisso aqui Mas acabei de lembrar uma história Uau Gente Os meninos esses dias fizeram as reformas E eles tiraram os tapetes, as coisas que tava novinho E falaram assim, ai gente, vocês querem pra vocês? Porque a gente queria botar um tapete no escritório E aí eles deixaram o tapete Nossa, fizeram a mesma coisa Já tem uns dois, três meses, tá? Que eles tão falando Gente, os tapetes tão aqui Quando vocês quiserem me buscar E a gente ia lá de vez em quando Fazia coisa Aí eu voltava de madrugada Falava, vai, vamos voltar com os tapetes Agora não vamos Até que um dia eu só me embucetei E falei assim, né, vamos voltar com esses tapetes agora Porque senão não vai pegar as nuca Três meses pra pegar os tapetes Não foi três meses não, bebê Não foi três meses não Se contar direitinho, acho que foi E eu metendo pau aqui na cunhada do menino Que não ia pegar o tapete de ouro Que não ia pegar o sapato de graça Pelo menos eles não tava atrapalhando Tava no corredor Tava no corredor assim do prédio Tava atrapalhando Mas a gente demorou bastante pra buscar Porque é isso, né A rotina é muito corrida Muita coisa acontecendo Não dá tempo de ir lá buscar Eu vou... né Eu sinto que eu amadureci Depois desse vídeo E vou falar assim, amigo Às vezes sua cunhada É o que eu falei Às vezes ela tá muito ocupada Ela tá ocupada Ela tem mais o que fazer Às vezes tá corrido É Não é porque é de graça também Que você tem o direito de fazer vídeo Passando na cara dela Não, ele nem tá atrapalhando tanto É Você acha que ele tem carro? Ele não tem carro Bi, o sofá tava em pé É E você baixou pra fazer esse show Porque ali no lado nem é na frente da porta É Dá pra você usar como cadeira de varanda Enquanto tiver aí Você senta aí pra tomar um café à tarde Bi, achei que você fez assim Ah, que exagero também, né Quando ela puder, ela vai buscar Nossa, calma Eu achei assim uma exposição desnecessária É, não é? Nossa, como é o nome do menino, Rafa? Nossa, Rafa, gostamos tanto de você E você faz um escândalo desse Mandar assim um zap É Eu já voltando Já virando Tudo que eu critiquei no vídeo A partir de agora Eu sou a nova mulher Achei chato a cunhada Coitada Achei chato, Rafa Você nem se colocou no lugar dela A gente tá sobrecarregada É, tipo Você acha que ela Ela já mandou lavar o sofá aí na sua casa Não é, poxa Você não quer o dela se dizendo também, não? Que humilhação Não é porque você tá dando sofá pra ela Que você é o dono do mundo A gente tá defendendo horrores Isso aqui agora Depois é que percebemos que fizemos pior Eu tenho uma cunhada Sabe aquelas que você odeia? A voz irrita O jeito irrita A roupa irrita O jeito que dá risada irrita O jeito que respira irrita Sei Aquelas que você olha e pensa Não tem uma cunhada assim Mas eu conheço pessoas assim Imagina a cara Tudo que ela faz irrita Eu imagino a cara de Maria Assistindo o vídeo em casa agora assim Imagina a Maria Nem fala direito Como que ela faz Pois é, então Essa Minha família inteira tem aquela coisa De família feliz De marca de margarina Sabe aquela família alegre? Sei Que todo mundo se ama, né Até a página 2 Na verdade Todo mundo fala de todo mundo De mim, então Deixa pra lá, né Aí essa minha cunhada Entrou pra família Como namorada do meu irmão Porque eu também não falo com ele Há 10 anos E um dia estávamos todos Na casa da minha avó Quando ela era viva E depois do almoço Eu era semi-adolescente Volta de 12, 13 Será que este homem é gay? Ai, será? Eu era semi-adolescente Não sei Não vamos julgar também Não estamos aqui pra julgar Só pelo jeito afeminado dele Não vamos julgar não Também Eu falei pra uma prima minha Ju, vamos tomar sorvete E falei pra minha mãe Mãe, tô indo com a Ju tomar sorvete Só que mamãe achou que Ju Era minha cunhada E não minha prima E quando o portão bateu E fez aquele barulho Mamãe pensou Foram Mas na verdade eu tinha ido Com a Ju, minha prima Por quê? As duas é Ju? Acho que sim Aí é a pessoa que é cunhada saiu Ela deve ter metido o pau da cunhada Gente, isso aí deve dar um problema De ter o mesmo nome Meu pai amado A cunhada estava dormindo No quarto da casa E a minha família fala tão baixo Mas tão baixo Tão baixo Que eles conseguem falar Daqui a Belo Horizonte Sem telefone E daí na cozinha estava Minha mãe, meu pai, meu avô Minha avó Algumas tias e algumas primas Metendo o pau Na minha cunhada Tudo que é nome Saiu naquela hora Você não tem ideia Ah, porque ela é uma vaga Porque com certeza Isso devia ter sido o pu Quando já se viu Uma mulher dessa Entrar pra nossa família Nossa, mas pegaram pesado também, né Tipo, o povo não costuma Falar essas coisas Não, Jesus Porque a nossa família Só tem gente decente Certeza que arrumou Essa mulher nasou E ela acordou Levantou Parou na porta da cozinha E a família Em 37 tons de bege Ela juntou as coisas dela Saiu pé da vida Foi embora Ah, mas com razão também, né Por qual motivo Tavam chamando ela de quenga O que ela fez Pra merecer isso E ela pegou Levantou da cama Pegou as coisas dali E voltou pra zona Não é porque Ela tava dormindo Em plenas 3 da tarde Não ajudou a lavar a louça Que ela é quenga Às vezes ela só é folgada Não, é porque Às vezes as pessoas Elas tem outros motivos Pra desgostar E elas precisam ir pro lúdico Ai, xinga de puta Xinga de tudo Que não tem nada a ver Às vezes Família toda fazendo cara De coitado Não é isso que você tá pensando Entendeu? Sabe? Ai, não é assim Era de outra pessoa Que estávamos falando Você é comigo Eu estou falando de você mesmo Querida Você é isso mesmo E eu sou dessas Fala mesmo, amiga Será? Fala mesmo Porque você tá fazendo Esse vídeo aqui No TikTok É, quero ver pessoalmente Se é assim Mas ela fala Mas eu sou, amiga Ela é afrontosa É, nós afrontosas A gente fala E a gente faz mesmo Eu falo Super Eu falo Sei que mamãe depois Foi se desculpar Com ela na casa dela Bem falsa E ela fez a linha simpática Que acreditou, né, querida E desde então São 25 anos de inferno Com essa mulher na família Ela já até socou mamãe Uma vez Foram parar no fórum Com o processo Nossa Que tranquila Essa relação, né O que acabou Não daninarem Em cestas básicas, né Afinal Nós estamos no Brasil Então se você acha Que a minha família É perfeita Porque eu sou artista Tenho visibilidade Sou conhecido Já trabalha em televisão Não, não é Tenho tantos podres Quanto vocês Quem é esse? Eu não tenho entrado Nessa cozinha nesse dia Com certeza Eu seria a que mais falaria mal E na hora que ela levantasse Meu amor Eu grudava ela Que eu sou dessas Ah, não ia não O que é esse homem? Drag pre Ah, é drag Olha, é uma drag queen E eu até tava zoando Perguntando Ai, será que ele aqui É uma mona drag também Queen Passada pre drag Arrasou, Queen Pois espero que você Não, agora Ela deve estar sabendo, né Agora ela tá sabendo Agora não tem ponto de correr Se ela não sabia Ah, ela também, né Que se fuga Já não se dá um bem não Já socou a sogra É, gente Eu queria entender Por que as pessoas se colocam Numa situação dessa De estar convivendo com o povo Que você não gosta Porque é casada com o filho, né Não vai Aí a sogra tem que conviver Pra poder conviver com o filho Não tem Não tem Se eu não gostasse da minha sogra Eu não ia conviver com ela Você sabe Se você não gostasse da sua Você não ia conviver também É difícil, é Mas, gente Eu não me botaria Na situação dessa Ai, bebê, não é assim Ai, bebê, mas como que é? Você vai ter que engolir, sabe? O resto da vida? Ai, você ama a sua mãe Digamos que eu não goste dela Aí eu não Tipo assim Eu não ia conviver com ela Ai, eu tinha que resolver Alguma coisa ali Intermediar Ai, às vezes não é resolvível Pô, então você ia embora Porque você não é obrigada A ficar convivendo com uma pessoa Que você não gosta a vida toda E não é nem só conviver Com uma pessoa que você não gosta É uma pessoa que chama você de puta Quando você tá dormindo E você vai lá E dá um burro na cara dela Mas eu acho que não é tão simples As pessoas, às vezes, que precisam Lidar com esse tipo de gente Pra conviver com alguém que ela quer Tá, tudo bem Eu sei que não é tão simples Vamos aqui rebobinar dois palitos Eu sei que não é tão simples Mas alguma coisa pode ser feita A única solução Não é só abaixar a cabeça E seguir em frente O negócio é cada uma Respeitar o espaço da outra Não se agredir E conviver ali Na medida do possível E a pessoa em comum Tentar remediar um pouco Porque se é o interesse dela Que tudo funcione As duas pessoas precisam Manter o respeito, eu acho Pra que a situação Seja no mínimo controlada Eu sei que eu sou muito extremista Com essas coisas Porque eu tenho um pouco saco Pra isso, gente Porque muita gente Aí com certeza Tem que conviver com alguém No dia a dia Porque não tem como você Ai, não vou mais ver Porque às vezes você gosta Da pessoa que ela é casada Sabe? Aí você precisa conviver Então acho que quando tem Um respeito ali E você respeita os limites Da outra pessoa E não vão se bater, né? Igual a outra fez com a sogra Aí eu acho que dá pra conviver Mas ó, o meu ponto também Pronto, tá bom É porque sogra e sogro Assim é uma coisa Muito mais próxima Mas ai, as cunhadas Não se gostam E tem que conviver Eu não conviveria Tipo, vai todo mundo Pra casa da mãe hoje Bom, não vou Tá Parece uma Asabela Não vou E acabou Então tá bom, querido Ai, não sei o que Eu tenho meus problemas Eu também E acabou Vamos lá, Queen Gente, não vou Eu sei que tem gente Que deve passar por situação Assim que tem que aguentar Eu não aguentaria É, mas também Você precisa Refletir aí Se você precisa Tá se colocando Nessa situação, né? Se é isso que você quer Pra sua vida Às vezes você nem quer isso Mas você acaba se forçando Pra agradar terceiros Que às vezes também Não estão nem aí Se você tá bem ou não Com essa situação, né? O meu marido Tira do dinheiro Da feira Pra emprestar dinheiro Pra o irmão dele E hoje só sobra pra mim Eu falo pra ele Que não concordo com isso Porque eu realmente Não concordo Ai, gente É que eu acho Muito engraçado Assim, como as pessoas Simplesmente Usam o TikTok Como diário Usam como psicólogo Usam pra desabafar Não é? Eu acho ótimo Que loucura Dá conteúdo daqui pra nós Que loucura Porque é um tipo de coisa Que acontece Nas famílias Já ouvi casos parecidos Só que tipo assim As pessoas geralmente Até escondem isso Um pouco dentro da família Ninguém fica comentando Muito com os outros, né? Ai o povo vai Joga mesmo No TikTok Ai, eu queria que tivesse Snap que eu morava em Horeb Queria ver Será que tem fofocas de Horeb No TikTok? Ai, vamos pesquisar depois? Imagina o vídeo Aqui pra vocês Eu falei pra mãe Mãe, eu vou fazer o vídeo Fofocas de Horeb Ela falou Deus me livre Não faça Porque o povo assiste Seus vídeos Gente, se eu quiser Eu exponho Minha vida Foi o que vivi Porque o meu cunhado Ele é um folgado A última vez Que ele pediu Dinheiro emprestado Ele não pagou Ai fica por isso mesmo Ai o meu marido Fala assim Ah, mas ele é meu irmão O que que tem Eu ajudar o meu irmão Se ele não tem E eu tenho E eu posso ajudar Qual o problema? O dinheiro é meu Eu ajudo Tá, o dinheiro É dele E ele ajuda Ele empresta aí 400, 500 reais E esse dinheiro Que ele empresta Sou eu que tenho que cumprir Pra pagar outras dívidas Dentro de casa Porque o dinheiro Dentro de casa Não sobra Então aí não é seu dinheiro Então não tá sobrando também Que inclusive Isso é um erro muito grande Eu que sou assim A gente tá num relacionamento Saudável e estável Faz 5 anos Estamos aí chegando Quase no sexto Em abril faz 6 Eu sei que a nossa situação É muito específica Porque o nosso dinheiro A nossa renda é junta Mas eu acho que Uma das coisas Que mais derruba o povo É dinheiro E é um dinheiro de um Dinheiro de outro E tudo é separado Eu conheço gente Que tá 50 anos junto E ainda continua Dinheiro de um E dinheiro de outro Assim, gente Não dá certo Eu acho que no fim Tem que ter uma consciência Também Porque as vezes Uma das pessoas Não tem tanto controle Com o dinheiro E acaba emprestando Pro irmão Mesmo não podendo Igual esse caso aí E aí acaba prejudicando As contas da própria casa Então tem que ter Essa consciência Assim Realmente De acordar Juntando o meu Com o dele Muitas vezes Ainda falta Agora pro irmão dele Ele não faz questão Ele já chega E empresta Se o irmão dele Devolvesse Beleza Mas o irmão dele Nunca devolve É um folgado Na realidade Eu mesmo Já não aguento mais De tanto falar pra ele Pra ele não emprestar Eu falei Eu sou sua esposa E falo pra você Não emprestar Eu vou emprestar Porque é o meu irmão Você não gosta do meu irmão É problema seu Mas ele tá precisando E eu vou ajudar Só que quando faltam As coisas dentro de casa Não é o irmão dele Que traz Sou eu que cobro E sou eu que pago O dinheiro que ele empresta É que assim Também às vezes Tem gente que vai estar Sempre precisando A pessoa não faz nada Pra sair desse lugar Que ela se encontra Isso não Tem gente que realmente Tá difícil Ajuda, ajuda, ajuda E ela tá sempre precisando Então parece que às vezes Vira até um cômodo Vira costume A pessoa se acomoda Ela sabe que ela vai ter Como recorrer a você Aí ela Às vezes não busca Sair daquela situação Em que ela tá Que tá dificultosa Eu dentro de casa Que vou suprir As necessidades Daqueles 500 reais Vamos dizer que tem Que pagar duas contas Ou uma conta Com aqueles 500 Que ele emprestou Eu vou tirar Do meu salário E vou pagar Isso não é justo Não é justo mesmo não Pui Tá certa A minha cunhada Vai casar Aí falou assim Que ela queria Uma panela de pressão Aí a gente falou Que ia dar Até a panela de pressão Aí eu tô aqui na loja Mandei foto Das panelas normais Que tem ali De pressão Ela falou que não Que não é daquelas Que ela quer Aí eu falei Como né Então qual panela de pressão Que é Aí gente Ela me mandou uma foto Que ela já tinha vindo Aqui na loja Durante a semana E mandou a foto Dessa panela de pressão Aqui ó Olha isso gente Ai da Rita Lobo Ai querida Ai querida Eu tava querendo Comprar uma panela De pressão elétrica Ai querida Essa panela A pessoa pede um presente E ainda exige Qual que tem que ser E exige a marca Exige o tamanho Existe o material A cor Tudo certo E a voltagem Nossa Às vezes é melhor Você mandar só o pix né Do valor do presente Que a pessoa vai lá E compra Qualquer E falei Que ia dar Porque eu achei Que era uma panela de pressão Daquelas normal Bem mais em conta Aí não Ela falou Que tem que ser dessa aqui Que ela quer dessa Porque essa aqui não estoura E ela tem medo De mexer com as outras Então não mexe Meu amor Cozinha no final Aí se você Aí se você tem medo Aí você vai e compra né Ninguém é obrigado A comprar uma panela elétrica Porque você tem medo De mexer na panela de pressão Ai que conveniente Né gente A partir de hoje Eu vou estar deixando o pix Do drag box aqui embaixo Porque eu desenvolvi Um medo de andar de carro Agora eu sou anto De helicóptero E eu vou comprar Meu helicóptero E tá aqui o pix Pra vocês comparem E resolverem o meu medo Ah por favor Ai gente É uma panela de pressão De 500 contos Você quer que eu te dê? Ai pior que Né De acordo com Os convites sem noção Que a gente já viu Aí no canal Muitas vezes O povo tá cada vez Mais folgado Por quê? Porque assim Entendo que tá Quando é casamento Enfim Tem aquela lista De presentes Que é o site Lá Você vai escolher Os noivos Geralmente já escolhem O produto exato Que ele quer Mas aí você deixa Na mão do convidado O que ele vai querer Escolher daquela seleção Né Aí ele vai escolher O que tá dentro Do bolso dele Aí você fica exigindo Presente Tipo de 500 reais Pra pessoa Larga de ser folgado Eu hein Eu tenho pra mim Não sei se vocês pensam Assim também Mas que eu acho Que um presente Não pode ser Jamais Jamais Uma coisa Que eu não tenho Em casa Assim tipo Ai eu vou te dar Uma panela de pressão De 500 contos E a minha tá Com a borracha frouxa Se eu for comprar Bicho Eu vou comprar pra mim É verdade Tipo gente Você tá pensando Ai vou te dar Uma geladeira caríssima Com duas portas E a minha tem Mal uma E a minha tá Toda com a comida Em volta Não Já Mas Acho que depende Do caso Porque às vezes Vai ter alguma coisa Que você nem queria ter mesmo Tá bebê Mas aí é um utensílio Se for uma coisa Que você nunca nem comprou Pra você Porque é muito caro Aí você vai dar pro outro Não faz sentido A pessoa chega pra mim E fala assim Ai eu quero que você Me dê uma base Da Guerlain Tá louca Nem eu tenho Eu vou dar pra você Então eu acho Que não pode ser Presidente Não pode ser uma coisa E o valor que você Não acho que não é uma coisa Que você não teria Mas é um valor Que você não tem Condições de comprar Pra você mesmo Isso Tipo Ai paga um negócio Olha aqui Vai caçar Vai trabalhar Minha filha Gente Dá uma olhada 499 reais O preço da panela Gente 500 reais Olha E arrependimento Eu vou te ter falado Que eu ia dar uma panela Se eu soubesse que era dessa Não tinha para Não dá Não dá No amor Põe uma panelinha normal E dá ela Ai se ela quiser Ela vai e troca E paga a diferença Da elétrica Gente Festa nenhuma Vale você estar 5 meses Tirando 100 reais Das suas contas Pra você parcelar Uma panela Pra casa da sua cunhada Gente Não vale Eu não sei se vale Nem pra você botar Na sua casa Ah Qualquer coisa Você nem vai Nesse chá de panela É gente Não vai Não vai Olha a dívida Às vezes as pessoas Querem Uma gripe E gasta 500 reais Em iFood Compre um sushi Pra você É Sabe bebê Tipo Gastar 500 reais Na panela Pros outros Que eu não tenho Coragem de dar Essa é a lei Gente Se teve um ensinamento Hoje aqui Esse foi ele Se você não tem condição De comprar pra você Se a pessoa pedir Você já nega Na cara dela É verdade Mas aproveita E comenta aqui Se você tem Um parente folgado Né O que ele fez Pra ser tão folgado Assim na sua vida Tá bom Até o próximo vídeo Um beijo Bye Tchau